Il faut e il faut que Essas duas expressões são muito utilizadas em francês E a gente utiliza essas duas expressões Para você dizer quando alguma coisa Você precisa fazer alguma coisa Quando alguma coisa deve ser feita Ou quando alguma coisa é necessária para fazer Por exemplo, il faut que É quando você está falando com o teu filho E você tem que falar assim para ele Você deve fazer o teu dever de casa Para ele, il faut que Tu fasses tes devoirs